Música Esse mini filme deu autorização do criador O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição Um ótimo mini filme pra vocês Amber, venha aqui Por que me chamou, chefe? Amber, você vai começar a atender mesas Está bem, mas eu tenho uma pergunta Eu vou ganhar um salário maior? Não Então eu prefiro continuar varrendo o chão Eu disse que a senhorita tem a opção de escolher? Não Ah, então pronto, e pare de fazer drama Amanhã você começa a atender Agora volte ao trabalho Mão de vaca Até que essa roupa não é tão ruim Só não queria ficar falando com as pessoas toda hora Ainda sem ganhar aumento Infelizmente é a vida Senhor? Não, isso só pode ser um sonho Isso não é um sonho Desculpa, é que você é tão bonita, sabe? Seu pedido, por favor Eu vou querer batata fritas Ok, senhor O meu nome é Carlos O meu é Amber Eu vou lá pegar o seu pedido Amber, que nome bonito Muito obrigado por me atender Isso foi muito gentil É o meu trabalho, Carlos Bom, eu já vou indo Muito obrigado Vou voltar ao trabalho Amber Oi, chefe Seu pagamento Shopping Ainda bem que sobrou dinheiro para as contas Segundo dia Segundo dia de trabalho Que ótimo Carlos? Bom dia, Carlos Bom dia, Amber Nossa, você está muito linda hoje Obrigada Mas o que gostaria de pedir? Uma água apenas E também queria que você saísse comigo O quê? Eu te perguntei se você aceita sair comigo Eu vou pegar sua água E quando eu voltar a gente se fala melhor O que eu falo para ele? Respira, Amber Só pega a água e vai falar com ele É simples Eu não vou conseguir sair daqui Vai logo, Amber O Carlos está te esperando a meia hora Aqui está Desculpa pela demora E então, qual é a sua resposta? Eu saio sim com você Mas primeiro eu vou ter que terminar o turno Está bem E passa seu número para quando você terminar o turno Você me mandar mensagem O meu número é... Eu vou te adicionar Até depois Já acabei meu turno E peguei o meu salário Troquei de roupa Número desconhecido Oi Quem é? Sou eu, o Carlos Ah tá, já estava desconfiando que era você mesmo E então, acabou o seu turno? Sim E onde vai ser o encontro? Encontro? É, de amigos É claro Ah tá Vai ser no parque central da rua Vai ser agora? Sim Me encontra lá Você já está no parque? Sim Eu quis ficar aqui Então tá bom Até depois Até mais Eu estou te esperando Tchau Tchau Melhor eu ir Oi Carlos 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 Ah, desculpa É que eu tinha cochilado Tudo bem O que a gente vai fazer? Eu pensei em apreciar a natureza Isso é chato Bom, mais ou menos Vem Muito obrigado pelo passeio Eu adorei as flores Infelizmente eu vou ter que ir embora Ah, tudo bem A gente se fala Ah, ótimo Eu estou com fome Na hora de dormir Ah, é o Carlos Oi Oi Aconteceu alguma coisa? Não Eu quero conversar Eu estou entediado Entendi Você estava dormindo? Eu te acordei? Não Eu acordei pra comer Na verdade você me chamou No momento certo Ah, eu não entendi Ah, você vai dormir? Ah, tá bom Já que eu estava querendo mesmo Peraí que eu já volto Ok Voltei Que sono Isso que dá Ficar acordada a madrugada toda Bom dia, Carlos Bom dia, Amber O que gostaria hoje? Nada Só gostaria de sua companhia Bom, eu acho que eu posso ficar com você um pouco Já que está com pouco movimento Eu queria saber se você quer sair comigo pra uma festa Por que não? Agora eu vou ter que voltar pra trabalhar Oi Oi, já acabou? Sim Qual o local da festa? Ah, é na rua do bairro Ok Eu te encontro lá Eu só vou trocar de roupa Ok Eu vou te esperar lá Ok Até depois Até Oi, Amber Oi Eu vou pegar uma bebida pra mim Bom dia, Carlos Desculpa por ontem Eu não queria te beijar sem a sua permissão Pronto Agora você ganhou um beijo com a minha permissão Hoje vamos sair? Tá legal Eu sei de um ótimo lugar É lindo Você também é Obrigada Eu e o Carlos nos tornamos melhores amigos Finalmente folga Mas agora eu tô entediado Vou chamar o Carlos pra sair Carlos Oi Eu tô entediada Quer sair? Ok, mas pra onde? Você não deveria estar no turno? Eu tô de folga Ah tá Mas pra onde você quer sair? Não sei Acho que pro shopping Ok Eu só vou trocar de roupa, tá? Ok O endereço do shopping é... Ok Espera lá Tá bom Tchau Tchau, princesa Oi, Amber Oi, Carlos Finalmente em casa Agora eu vou ir dormir Ah, é o Carlos Oi Bom dia Bom dia Ah Amber Sim? Eu quero falar uma coisa pra você Pode falar Eu quero falar em um lugar Em qual lugar? É aquele que a gente foi A gente já foi em vários lugares Vou te passar o endereço É na rua Ok É uma praça? Não é um lago Você já foi lá comigo Ah, eu acho que eu lembro Bom, eu te vejo lá Ok, até O que será que ele quer? Só indo pra descobrir Por que me chamou aqui? Eu gosto de você Quer namorar comigo? Eu aceito Eu aceito